Todo mundo sabe que o Omnitrix é a arma mais poderosa do universo de Ben 10. Mas e se eu falar pra vocês que tem um Omnitrix tão forte que o nome dele é Modelo X? Sim, hoje eu vou estar fazendo um Omnitrix tão forte que o nome dele é Omnitrix Modelo X e vou mostrar toda a sua força no Ben 10. Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso servidor de Ben 10. Mas o Omnitrix que eu quero fazer, galera, ele é chamado de Omnitrix Celestial. Sim, galera, é o Omnitrix com os poderes da raça Sapiens Celestial. Que no caso é a raça do Alen X. E pra fazer esse Omnitrix eu preciso de uma estrela do Nether, um Omnitrix Protótipo e uma chave de Omnikicks. Essa chave é um pouco difícil de se fazer, mas pode ser fácil. O porquê pode ser fácil? Porque eu posso estar craftando essa chave aqui. O porquê pode ser difícil? Porque eu também posso conseguir ela com o Omnitrix Reboot. Que eu acho que é o jeito que eu vou tentar fazer também, porque pra ter uma batalha a mais, é pra ter desafio a mais, né, galera? É pra ter desafio a mais. Então a primeira coisa que eu vou tentar fazer, galera, é o Omnitrix aqui, o Reboot, no caso, né? Que ele é bem fácil de se fazer, precisa de Omnichip, de ferros e o Omnitrix Corey. Bom, eu tenho tudo pra estar fazendo aqui, esse Omnitrix, se eu não me engano, galera. Então eu já vou até pegar tudo aqui. Mas tem uma coisa que eu ainda não tenho, galera, é verdade, eu não tenho ainda. Tô falando do seu like. Se você ainda não deixou o like, deixa o like no vídeo. Que desse jeito o YouTube vai estar mandando um vídeo pra cada vez mais pessoas. Vai estar ajudando muito o crescimento do canal. Mas beleza, então, galera. Pra eu estar fazendo esse Omnitrix, a primeira coisa que eu tenho que estar fazendo é o núcleo do Omnitrix. E pra fazer o núcleo, eu preciso literalmente só de DNA cristal, que é bem fácil de conseguir, galera. Que é só eu pegar aqui, ó, fazer o farelo de osso, deixo o farelo de osso aqui. Se eu não me engano, é assim. Ah, desse jeito mesmo, ó, fiz aqui, ó. E tenho o núcleo do Omnitrix. Bom, agora eu preciso fazer umas placas de ferro, galera. Eu vou aproveitar que eu vou usar esses ferros aqui que eu tenho. Vou usar esses sets aqui mesmo. No caso, 14. E faço aqui, ó, aqui em cima, as placas de ferro. Vou fazer mais DNA cristal. E pra fazer o meu Omnichip, falta só esse Iron Hand. Mas aí eu consigo já fazer aqui, ó. Perfeito, fiz. E agora eu tenho os Omnichip. Bom, o Omnitrix Reboot está feito. Um tempo atrás eu já fiz o Omnitrix Reboot, galera. Então se eu equipar ele aqui, eu já tenho ele 100% liberado, ó. Como você está vendo, eu já tenho ele liberado. Então agora eu vou tunar ele com o Ultra T. E eu também já tenho aqui o Omnitrix tunado liberado. E agora eu preciso virar aqui o Choque Rochoso, galera. Ó, Choque Rochoso. Vou chamar aqui, ó, esses bichos aqui, que no caso é a Sobrecarga. Porque invocando a Sobrecarga, galera, eu vou ter que lutar literalmente contra esse bicho aqui que está atrás de mim. Calma aí, que eu não vou estar usando esse Omnitrix aqui, não. É muitos bichos, no caso. Por isso que eu vou estar usando aqui o Relógio do Poder. Eu quero estar virando o Ratch, né, mano? O Ratch aqui, o Ratch é da hora. Esse Omnitrix aqui, cadê ele? Chama, irado, quatro braços, diamante, sectóide, aquático. Cara, eu quero muito usar o Ratch, galera. Só que eu não estou achando o Ratch aqui, não, mano. Vixe, eu não estou achando o Ratch aqui, não, mano. Então eu vou de quatro braços irado mesmo, que pelo menos ele é forte. E eu tenho que estar derrotando todos esses bichos aqui, rapaziada. Todos esses bichos aqui eu tenho que estar derrotando. Não posso deixar nenhum deles. Pra desse jeito eu conseguir o Omnitrix reiniciado, galera. Calma aí, que eu tenho que derrotar aqui todos eles. Tem alguns que são mais fortes do que os outros, né? Mas mesmo assim é bem tranquilo de se derrotar. Até porque são meio que coisas, assim, umas derivas do Omnitrix. Não vou saber explicar, galera, porque eu não assisti o reboot inteiro. E eu nem penso em assistir. Por isso que eu só vou derrotar e não vou opinar muito, não, tá? Porque eu posso estar falando umas nasneiras e eu não quero falar asneiras. Toma aí, jogando aqui as pedras, explodindo tudo. Toma aqui, ó, caminho. Vai ser bem tranquilo derrotar eles. Beleza, galera. Agora só está faltando o boss que está ali na frente. Mas antes de tudo eu preciso comer, né? Porque o homem não é de ferro. O homem é arelívia. E essa piada foi sem graça. Mas vai estar enfrentando o chefão. Ih, tem mais um ali que eu deixei escapar, mano. Caraca, que bundão, velho. Cara, alguns inscritos meus gostam do aquático. E eles até falam que eu não uso muito o aquático. Então dessa vez aqui eu vou estar usando o aquático, galera. Nossa, beleza. Vortex de água. Eu não sei se o aquático ele é muito forte. Deixa eu ver. O aquático ele tem... Ah, ele tem força 3, né? Mas tem espada que é o problema. É, galera. Eu acho aí que... Eu não sei porque vocês pedem pra eu usar o aquático não, mano. Ele não é tão forte assim não, velho. Demorei muito pra bater aquele... Pra derrotar aquele bichinho ali. Vai pra derrotar esse bicho aqui. Eu acho que vai ser até mais fácil. Ó, mordi ele. Que isso, mano. Tô mordendo aqui o bicho, velho. É, até que... Olha que da hora a mordida, velho. Será que essa mordida dá muito dano? Eu acho que tem que dar muito dano, né, galera? Imagina se eu tomar uma mordida do aquático. Já viu o tamanho da boca dele? Boca dele é gigante. Ele abre a boca assim. Nossa senhora, mano. Mas mesmo mordendo muito aqui, galera. Eu não tô conseguindo derrotar esse bicho rápido não, mano. Tá um pouco difícil de derrotar ele com o aquático, mano. Vou mudar, galera. Que todo respeito aí a quem gosta do aquático. Mas eu vou logo de Lobisbane aqui. O Lobisbane tem mais força que o aquático. Só que ele tem bem menos vida, né? No caso. Mas eu acho que com o Lobisbane, talvez eu consiga derrotar até mais rápido esse bicho aqui, né? Ou talvez demore a mesma quantidade. Até porque é o boss. Ah, galera. Time que tá ganhando não se mexe. Eu vou de diamante mesmo. Porque time que tá ganhando não se mexe, né, rapaziada? Time que tá ganhando não se mexe. Então vamos de diamante aqui mesmo. Vamos parar de inventar moda. Aproveitar que o bicho tá entalado e não consegue me acertar. E eu vou derrotar ele. Derrotado. Perfeito. E ganhei aqui o reiniciar Omnitrix e uma pedra de sobrecarga. Tá, deixa eu me transformar aqui. Agora eu vou reiniciar o Omnitrix. E agora eu tenho aqui o Omnitrix reiniciado, galera. Eu acho que agora pra eu tá pegando o Omnitrix modelo Kicks, se eu não me engano, eu tenho que ter level 40, galera. Acho que no level 40 aqui eu consigo tá usando o Omnitrix. Mas ó, aqui tem um ra... Mano, esse Omnitrix é muito bonito, galera. Mano, quem fala mal aqui desse Omnitrix, mano, não pode falar qualquer coisa. Mas que ele é feio, ele não é, mano. Ele é muito bonito. E ele também é forte, né? Ele também não é Omnitrix fraco, não. Tanto que eu já vou até virar aqui um insectoide bem rápido. E a maneira que eu vou pegar esse XP é muito fácil. Eu vou vir aqui na nossa farm de XP, que no caso é derrotar esses robôs que vivem na cena aqui. Que eles dropam muito XP e é bem fácil de farmar. E, rapaziada, mesmo no nível 50 eu não tô conseguindo liberar o Omnitrix. Não, cara. Se eu não me engano, eu tinha que tá virando o insectoide pra tá liberando... Não, insectoide não. Eu tinha que tá virando, galera, o massa cinzenta pra tá liberando o Omnitrix. Mas mesmo no nível 50 eu não liberei o massa cinzenta. Então eu vou ter que ir pro caminho mais difícil, né? Na real, mais fácil, né? Que é só craftar aqui. Só que eu não tenho a Nederito. Porém, eu sei onde eu posso conseguir a Nederito. E estou falando da lojinha do nosso parceiro Abert Tech Game 2, né? Aquele que a gente resgatou. E aqui, ó, além de vender vários e vários Omnitrix, armas e tudo, tem o estoque. Ele vende... Ó, eu já vou comprar três. Quanto ele tá vendendo aqui, ó? Quinhentos cada. Meu Deus, eu já vou gastar mil e quinhentos. E a Nederito, quanto ele? Trezentos e cinquenta cada. Meu Deus, eu vou gastar mil e novecentos reais aqui, galera. Mil e novecentos reais nessa loja só pra comprar esses itens. Eu acho que eu tinha que ganhar todos os itens de graça, mano. Eu salvei esse cara. E mesmo assim, eu tenho que ficar dando todo o dinheiro que eu tenho pra loja dele, mano. Esse cara aqui é um mercenário, mano. Beleza, então. Vamos colocar o dinheiro no caixa e eu já peguei os itens. Então agora eu vou fazer aqui a chave do Omnitrix, né? Que se faz desse jeito aqui, ó. Calma aí. São dois ferros. E assim. Isso. Fiz a chave do Omnitrix. Eu vou guardar esse relógio aqui, galera. Porque o relógio que eu preciso estar fazendo é o protótipo, né? O prototipo. E ele é bem fácil de se fazer. É só fazer outro núcleo. Então aqui, ó. Já vou ter aqui um núcleo pronto. Vou fazer duas dessa negocinha aqui, ó. E faço aqui os ferros. Vou fazer também 14 deles. Dois mil anos depois. E está feito o protótipo do Omnitrix. Agora só falta derrotar o Iter. Como se fosse fácil, né? Mas quem tem o relógio do irado, né? O do bem irado, é óbvio que vai ser fácil. Porque eu sou irado. Eu sou irado demais. Isso aí vocês pegou, né? Pegou a referência, né? Então já vou aqui, ó. Sem perder tempo. Eu tenho que escolher um alien, mano. Que eu consiga derrotar ele bem rápido. Porque senão ele vai me dar um trabalho, galera. Ixi. Gigante. Mano, eu vou usar o Insectoid mesmo, galera? Vocês vão entender o porquê eu vou usar o Insectoid. Eu acho que tem Insectoid. Não me fala que não tem. Ah, que é o Insectoid irado. Eu vou usar o Insectoid só por conta do voo, galera. Porque esse voo aqui é muito, muito útil. E eu não tenho nem espada. Estou esquecendo que eu estou andando pelo mundo sem espada, galera. Que a minha espada eu nem sei onde eu deixei. Eu tinha uma espadona mó monstra, velho. Nem sei onde eu deixei ela, velho. Mas beleza, vamos pegar então aqui quatro, né? Que é o necessário para estar fazendo. Vou fazer uma espada, é claro. Porque só tenho dois ferros aqui o suficiente para fazer uma espada. E agora, minha rapaziada, vamos invocar o Wither, né? Para a gente estar conseguindo a nossa estrela do Nether. Que é o item, um dos mais difíceis de se conseguir. Deixa eu ficar longe aqui do Wither. E se eu ficar ali perto, ele me derrota. Cara, com o Insectoid com força dois... Não vai ser tão fácil derrotar o Wither, não, galera. Com essa força dois aqui, não vai ser tão rápido, não. Como vocês podem estar vendo aqui, Insectoid é bem fraquinho, né? Mas pelo menos o voo dele acompanha o voo do Wither, né? Então nessas partes aqui, eu vou ter a facilidade aqui de derrotar ele. Só torcer para ele não explodir, né, galera? Se ele explodir aqui, aí o Insectoid não aguenta, né, mano? Tá, ele está tomando até que bastante dano. Ai, nossa. Calma aí, ele está descendo. Ah, velho, não fica aí, né, Wither? Sai daí, Wither. Aê. Um problema, galera, é que desse jeito quando ele brilha, mano, talvez ele regenera a vida dele, né? Não, mas ele está mais forte. Caraca, o dano que o Smither está dando. Tá, mas vai ser bem tranquilo derrotar ele, galera. Vai ser bem, bem tranquilo mesmo. Toma, 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 toma. Eita. Nossa, olha, você viu a rajadona que ele soltou? Você viu? E perfeito, o Wither derrotado, velho. Caraca, mano, o Wither derrotado. Bom demais. Pego aqui a Estrela do Nether e volto para minha casa. E agora com todos esses itens, eu consigo fazer o Omnitrix Celestial. Mano, já estou até sentindo o absurdo que é esse Omnitrix, cara. Ele é bem bonitão, como vocês podem estar vendo, muito lindo. Mas, infelizmente, não posso me transformar em nenhum alienígena desse Omnitrix. Até porque estou zerado de XP e vocês já estão cabeludos de saber ou carecas de saber que cada XP no nosso mundo é um alien. Então, eu preciso ir atrás de XP. Cara, para estar conseguindo esse XP aqui, rapaziadinha, eu vou pular mesmo na água mesmo, tá ligado? E eu quero estar vendo aqui a força desse Omnitrix liberando só o primeiro alien. E já vou direto para o Nether, mano. Eu quero enfrentar as profundezas do Nether assim que eu liberar o primeiro alien, mano. Vou até derrotar... Ih, famílinhinha de peixe eu não derroto não, galera. Mas peixe assim, ó, está sozinho aqui, eu derroto, né? Será que só ele me dá um XP? Eu acho que não, hein? Não. O bom é que aqui embaixo tem uns Drowned. E o Drowned com certeza vai me dar um XP. Nossa, tem dois Drowned, galera. O Drowned com certeza vai me dar um XP, perfeito. Um de XP. Eu vou até derrotar esse daqui só para ver se eu pego dois, mas eu acho que não. E dois de XP é boa, liberei dois aliens. Ó, o primeiro é o Chama Celestial, moleque. Caraca, olha esse chama aqui, mano. Um chama com parte do Sapiens Celestial é muito zica, né? E o segundo é o Quatro Braços. Ó, o Quatro Braços também com partes de Sapiens Celestial. Bem irado, mano. O Quatro Braços. Cara, eu quero estar farmando, velho. Eu quero estar vendo esse poder contra alguém lá no Nether, mano. De verdade mesmo. Se bem que eu não tenho nenhum alien que voa, né? O meu Chama Celestial está com pouco XP. Eu acho, eu acho que eu já até sei aonde eu posso estar farmando. Ixi, surgiu um Creeper ali. Será que o Quatro Braços derrota o Creeper com um tapa só, galera? Mano, se derrotar, eu vou falar que é absurdo, hein? Um... Nossa, é absurdo. Nossa, foi em uma só. Unzinho na fusta, velho. Caraca, será que até o Chama também derrota num tapa só, mano? Ô, da hora esse Chama aqui que ele anda com esse negócio, hein? Toma a marretada. Não, o Chama já não é... Ah, o Chama é dois. O Chama é dois. O Jason, será que o Quatro Braços derrota o Jason com um tapa só também? Toma. Não, não é. Porque o Jason tem muita vida, né, galera? Aí seria pedir muito também pro Quatro Braços derrotar o Jason com tanto isso de vida como um tapa só, né? Cara, mas eu acho que essa galinha aqui ele derrota com um só, hein? E essa galinha da XP? Nossa. Nossa senhora, que absurdo esse relógio aí. E o outro alien foi diamante. Meu Deus. Olha que diamante absurdo, cara. Esse diamante é simplesmente espetacular. Cara, eu vou ir pra lá, galera, pra tá conseguindo pegar um pouquinho mais de XP. Ali na frente sempre nasce mutante. Ó, lá na frente eu já tô vendo o mutante. Ele tá vindo pra cima de mim. Eu já vou testar o diamante, galera. Já vamos tá testando aqui o diamante. Toma. Ó, um tapa, dois tapas. Ah, três tapinhas pra derrotar o mutante, né? Pra derrotar não, mas pra derrubar ele. Fora que eu não levo nenhum dano, ó. Vou até ficar aqui paradão, ó. Suave na esquina, para parado na esquina. E nada acontece, ó. Tô parado no bailão, galera. Estilo menino Ney. E olha isso. Nada de vida eu vou perder, cara. Na dica de nada de vida, mano. Olha, e os efeitos é muito absurdo, galera. Os efeitos aqui desse... Esse Omnitrix aqui, ele é absurdo, né? Todos os aliens dele vai ser bem absurdo. E Brace. Derrotado e ele ganha esse machadão. Fora os 13 de XP, né, galera? O dinheiro é importante, mas o mais importante aqui. Eu acho que é os 13 de XP e vocês vão entender o porquê é mais importante. Com esses 13 de XP, eu acabo liberando um insectoide, que é muito forte, tá? O aquático, que também é da hora. Ó, aquático. Esse aquático vale a pena usar, galera. Esse vale. Temos também o Ultra T, que, bom, ele é insano. Massa cinzenta, que é forte até, né? Até porque é uma massa cinzenta. Temos XLR8. Fantasmático. Bom, tem fantasmáticos mais fortes do que esse, tá? Então não recomendo usar esse fantasmático. Besta. Esse besta é insano, tá? Esse besta é muito absurdo de forte. O problema é que ele não enxerga, mas o besta é muito forte. E o último é o bala de canhão, que é... Ele é forte. Ele é forte. Ele é forte. Crazy Milstead. Meu mestre mandou eu vir testar o seu poder. Oxi! Que isso? Logo o Kevin 11 aqui, moleque? Que isso, cara? Mano, eu vou usar o aquático pra enfrentar o Kevin 11, moleque. Venha. Venha. E toma. Mordidona aqui do aquático. Vortex de água. Cara, será que eu consigo derrotar o Kevin 11 na porrada também, mano? Toma aí, toma aí, toma aí. Cara, se bem que o Kevin 11, ele é forte, né, mano? O problema é que o aquático, ele vai quebrando o mapa todo, galera. Conta aqui. Ele tem um negócio que quebra muito rápido, né, mano? Porque é como se ele fosse mordendo, tá ligado? Quebrando tudo aqui. Mas ó, Kevin 11, que isso? Tá me surpreendendo, Kevin 11? Caraca, mano. Não dá pra brincar com o Kevin 11, não, galera. Ele é fortíssimo. Cadê meu machado? Aqui, machadão. Toma. Será que com o machadão eu consigo derrotar ele? Tá, tô batendo aqui com o machadão, galera. Batendo aqui com o machadão. Mas caraca, o Kevin tá arrancando toda a minha vida, moleque. Será que eu vou ter que trocar de alien? Mano, eu vou trocar de alien, galera. Eu vou trocar de alien. Joga o machadão fora. E vou pegar o insectoide. Porque como eu falei, galera, o insectoide aqui, ele é muito forte, mano. O insectoide, ele é absurdo de forte. Toma, 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 toma. Mano, olha isso, mano. Toma, olha o insectoide aqui. Caraca, mas o Kevin bizarro, velho. Bizarro. Absurdo. Absurdo. Caraca, moleque. Ele tá tancando muito, mano. Tá tancando demais, velho. Troca. Quatro braços, será? Vamos, vamos que a gente testa quatro braços. Quatro braços, será? Beleza, peguei aqui o machadão. Vamos, 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 moleque. Caraca, nem o quatro braços tá tancando, mano. Que isso, velho. Que isso, velho. Toma. Uou, derrotei. Isso é apenas um clone meu, Crazy. O pior ainda está por vir. Caraca, moleque. Se esse é o clone, eu nem quero imaginar o que tá por vir. Mas pelo menos eu tenho um Omnitrix Celestial pra me defender. E eu tenho que aprender a controlar cada vez mais esse Omnitrix e saber tudo sobre ele.